Jogando a sua segunda partida pela Copinha do Interior sobre 18, a seleção de Carpina veio aqui ao estádio municipal Luiz Alexandrino, na cidade de Câmara Gibe, região metropolitana do Recife. Venceu por um tempo a zero, gol marcado por uma média aos 15 minutos da etapa inicial. As duas equipes correram atrás do prejuízo, mas o time de Carpina se saiu superior. O jogador Emerson comemorou o resultado. Apesar de ser um jogo difícil, o time saiu com a vitória. Destacou Emerson. Foi um jogo pegado, foi um jogo difícil, mas graças a Deus a gente conseguiu sair com três pontos aí. E vamos por mais. Agora detalhe, para o torcedor, para a gente jogar na lista, que acompanha a imprensa, fica pensando. Esse time tomou cinco lá de Goiânia, que pediu para tomar gol. Carpina poderia ter caprichado mais um pouquinho? Podia. A gente sempre peca um pouco mais na finalização, mas a criação de jogo da gente está quase perfeita. E em Goiânia a gente vai buscar um resultado bom. Cada jogo tem a sua história e vamos buscar o resultado. Pela segunda vez consecutiva, Camaragibe perde na Copa do Interior. O jogador Rafael alegou a falta de treinamento da equipe. Realmente, nós no primeiro tempo vêm botando a bola muito embaixo, né? E foi o que nós não treinamos, né, velho? O professor pediu para jogar mais em cima e perdemos aquela chance ali. No primeiro tempo, creio que faltou. E os caras feogou e conseguiu manter o placar. Os três pontos conquistados fora de casa foi celebrado pelo técnico da seleção carpinense. O placar foi mínimo, mas foi importante. Fizou o treinador Edson Limoeiro. A gente sabia das dificuldades, né? Além da equipe, que a equipe queria recuperar esse ponto perdido, esses pontos perdidos lá em Goiânia, né? E, além disso, foi uma goleada. Ele queria marcar presença diante do torcedor, né, de Camaragibe. Queria marcar um bom futebol e a gente sabia que a dificuldade ia ser grande. Além do campo, né? A gente já esteve nesse campo aqui, já conhecia as condições. Durante a semana, a gente fez trabalho em cima do que poderia acontecer aqui, da dificuldade que ia acontecer. E a realidade foi que aconteceu, né? A gente fez um placar mínimo, um placar importante, já que a gente deixou de ganhar dois pontos em casa. Então, a gente tinha que correr atrás desses dois pontos. E, graças a Deus, a equipe suportou bem, né? A equipe se comportou, a equipe saiu para o ataque. Perdeu o gol, que é natural. Vai perder aqui em Camaragibe, vai perder no Japão e sair é normal. A gente cobra, porque a gente tem que cobrar uma melhor eficiência para ter esse arremate na baliza. Mas, enfim, o mais importante foi os três pontos que a gente conseguiu fora de casa. Aí, realmente, a gente ganha três pontos. Quando a gente empata dentro de casa, a gente perde dois pontos. A gente não é beneficiado com um ponto. É assim que eu penso. Mas, graças a Deus, a gente saiu. A equipe suportou bem. Perdemos um atleta. Vamos recuperar ele para o último jogo lá de Timbaúba. Mas a gente tem atletas aí que podem vir a suprir a ausência dele tranquilamente. É por isso que a gente fez um elenco forte, justamente para essas ocasiões. Então, a gente não vê sérios problemas em termos da expulsão. A gente vê, sim, um sério problema que a gente vai ter diante da seleção de Goiana, que é uma equipe bem postada. O treinador é meu amigo. Eu conheço ali aquela região. Sei que tem muitos garotos bons de bola. Mas, assim, a gente vai trabalhar em cima do que a gente viu. Eu assisti o primeiro jogo de Goiana. Então, a gente vai trabalhar durante a semana em cima daquilo que a gente viu na estreia de Goiana. Eu assisti o primeiro jogo de Goiana.